Tô na bênção Tô na bênção Tô na bênção Tô na bênção Deus te abençoou E na bênção estou Lançaram Daniel Na copa dos leões Daniel pensou Eu vou ser devorado A voz de Deus me adorou O leão vai jujuar Nenhum deles E você vai tocar Quando o rei chegou Lá pra fé Perguntou pra Daniel Como é que tu estás? Daniel me respondeu Eu estou vivo Deus me livrou Eu tô na bênção Me lembro do coxo da porta formosa Sempre pedindo esbola a todos que passavam Mas quando Pedro e João se viram para orar E viram aquele homem ali a mendigar Disseram a ele não tem ouro e nem prata Mas levantem e andam em nome do Senhor Eu tô na benção, na benção eu estou Eu tô na benção, na benção eu estou Deus me abençoou e na benção estou Eu tô na benção, na benção eu estou Eu tô na benção, na benção eu estou Deus me abençoou e na benção estou Eu tô na benção, na benção eu estou Tô na bênção, na bênção eu estou Tô na bênção, na bênção eu estou Deus me abençoou e na bênção estou